E aí meus amigos, noite de festa e de alegria aqui para 27 formandos do Centro Educacional Elos aqui de Pedra Branca. Nesta noite de 4 de outubro, o Centro Pastoral Padre Geraldo recebeu aí os formandos do curso Técnico em Saúde Bucal e Secretaria de Escolar. Ao meu lado, mais uma vez, o professor Marcos Maciel, que essa semana tem falado conosco aí de vez em quando, né professor? E hoje, realização aí do sonho dessas duas turmas, né? Com seu diploma na mão, com seu certificado na mão aí. Eu creio que você como educador, como mestre em educação, está muito feliz em poder proporcionar esse momento aos Pé da Branca. Quem é o professor? Boa noite. Boa noite, Vando. Boa noite a quem nos acompanha no portal. Essa semana eu estou muito frequente aqui, né, com os seguidores do portal, as pessoas que nos acompanham. Agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que é um momento de muita alegria poder oferecer hoje a essas pessoas a oportunidade de cursarem em Pedra Branca, um curso técnico diferenciado, com qualidade. E como eu costumo dizer, com a confiança, porque as pessoas que vêm para o Elos, elas vêm pela referência que tem. Mas a gente precisa respaldar isso sempre. E hoje nós estamos respaldando o nosso trabalho, entregando no ato da colação de grau, menos de 30 dias após a conclusão do curso, o diploma de conclusão de curso técnico em Saúde Bucal e em Secretaria Escolar. Isso vai acontecer ao longo de todas as outras turmas, com todos os nossos cursos, porque esse é o nosso compromisso, oferecer qualidade, confiança e credibilidade. Quais são as próximas turmas que estão aí já esperando nesse momento, professor? Nós temos duas turmas de enfermagem que estão se encaminhando para o momento de formação, de formatura também. E temos turmas para serem abertas agora. Estamos agora com dois novos cursos, o curso técnico em Finanças e o curso técnico em Recursos Humanos, que vão ser abertos agora, vão ser anunciados, junto com o curso de enfermagem. Então quem quer fazer parte do Elos e adquirir uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho com mais facilidade e tendo a certeza de estar bem preparado, é só vir para o Elos. Aqui você estuda com qualidade e tem a certeza de receber seu certificado, seu diploma no final, dentro do prazo, com qualidade, com organização, só o Elos tem. Professor, obrigado por falar mais uma vez com a gente. Parabéns pelo trabalho aqui em Pedra Branca. Obrigado, Wando. Parabéns pelo seu trabalho de divulgar as boas ações em Pedra Branca. O Elos é uma das empresas que tem investido nisso, em boas ações, assim como muitas outras empresas que você divulga. E eu agradeço a parceria de sempre, agradeço a quem nos acompanha e a quem tem depositado credibilidade no Elos. Obrigado. Meus amigos, noite de festa de alegria aqui para os formandos do Centro Educacional Elos. Ao meu lado, nosso amigo Rodrigo Alves, ele que é um dos formandos na turma de técnico em saúde bucal. Noite de agradecimento, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, noite de agradecimento para a gente e toda a nossa turma, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? As palavras que são ditas para hoje é essa, Deus em primeiro lugar. E, segundamente, agradecer a Elos, agradecer a turma pelo empenho durante esses 24 meses, graças a Deus. E dizer que a luta, a conquista foi feita, né? E, graças a Deus, a Elos vai dar mais oportunidades para a próxima turma, né? O que é bom, que é tudo aqui em Pedra Branca sem precisar de sair para fora, não é isso? Isso, graças a Deus. É a acessibilidade no município. Parabéns pela conquista. Muito obrigado. Bem, meus amigos, vou estar aqui agora com a Toninha, ela que está finalizando aí o seu curso de secretaria de escolar. Nessa noite de festa que o Centro Educacional Elos promove aqui em Pedra Branca. É noite de agradecimento por esse momento que está se finalizando, não é isso, Toninha? Com certeza, né? Agradecer primeiramente a Deus por mais essa conquista em nossas vidas. Agradecer aos nossos colegas. Agradecer ao Elos, ao diretor Max Maciel, por tanto carinho conosco, por nos transmitir da melhor forma possível os conhecimentos, a forma que nós devemos seguir e prosseguir com esse curso que foi conquistado. Enfim, essa noite é só de agradecimento. Obrigadão e parabéns pela conquista, viu? Tá certo, muito obrigada. Obrigado.